Você sabia que a limitação também interfere diretamente no desempenho sexual masculino? Para ter uma vida sexual saudável e o bom funcionamento do órgão reprodutor, é fundamental manter uma alimentação equilibrada, bem como a prática de exercícios físicos que geram saúde e boa disposição. Nós aconselhamos de uma forma global que se utilizem todas as frutas, mas existem sim aquelas que são mais específicas, como por exemplo a banana, a melancia. Nós aconselhamos que sejam utilizadas também as sementes, por exemplo, e o abacate é uma fruta também muito recomendada, o coco, por serem frutas que são fontes de gordura saudáveis. E o que nós aconselhamos é a prática de exercícios físicos, porque vai acabar fazendo com que o homem esteja mais disposto na hora do ato sexual. De acordo com a especialista, existem certas práticas alimentares que são prejudiciais para o homem. Em relação aos alimentos prejudiciais, nós temos uma lista e ela é encabeçada por três elementos, que são excesso de sal, excesso de açúcar e excesso de gorduras saturadas. Nessa lista nós também incluímos o álcool e o cigarro, que são extremamente prejudiciais. Nós aconselhamos as oleaginosas. Oleaginosas são as ginguba, as nozes, as castanhas, por exemplo, a semente de gergelim, a semente de abóbora, muito conhecida como povid, que se fazem aquelas bolinhas que muitas das vezes colocam-se nos molhos, tipicamente angolanos. Então são alimentos que são fontes de gordura saudável muito indicados. Além da boa alimentação, recomenda-se também a ter uma boa higiene íntima, bem como ir à consulta com regularidade.